Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem vos fala é o Fábio e hoje vamos dar sequência na nossa série de God of War Ragnarok. Do ponto que a gente parou, então estamos aqui em Vanaheim para fazer as 100%, a gente vai passar pelo acampamento aqui, vamos ver se vai ter alguma coisa diferente, a tua cama. Asgard foi mais do que Odin e a Aenri Nar. Se eles nos ajudam a reconstruir, eles estão mais que bem-vindos para ficar. Aesir e Vanir estão vivendo juntos, eu nunca pensei que era possível. Eu imagino que uma falta de opções severas para que Aesir ajudassem essas coisas. Oh, Muneir, é realmente um prazer não ouvir o seu comentário para os últimos 100 winters. Bem, desculpe-me, m'lady. Beleza, é bom que a gente vai ver um pouquinho das coisas, né? Então, vamos ver o que eu deixei para trás aqui. Como eu já não me importo muito mais pegar essas coisas, né, porque a gente já está super bem. Está no meu radar aqui, a saída é pelo portão lá, não por aí, se não me engano tem um portão aqui. Nossa, está aqui o portão e eu não vi. Sabia que o portão estava em algum lugar. Beleza. Agora aqui é caminho fácil para a gente chegar lá. Então, a gente já achou ela, achou a Trudy no vídeo passado com o martelo de Muneir. Eu acho que em cada reino vai aparecer uma coisinha diferente para a gente ver, que a gente está conseguindo pegar aqui um, sei lá, chamar de easter egg, algo que finalize o que a gente começou também, né? Ah! Sério! Tá, vamos deixar as pantinhas para trás para a gente ir então. Para quem está fazendo o Endgame e chegou, fez, no vídeo passado a gente parou na metade, vou trazer vocês até a outra parte, não é difícil, é só sair pela porta e seguir o fluxo. A gente chega a esse ponto aqui, teve bastante coisa para a gente fazer. Vamos lá. Vamos lá. E nada para não usar nossos poderes aqui É, eu tenho que bater nela voando, mas não deu tempo não É cara, não foi uma coisa tão simples para matar elas não Será que eu estou vacilando bastante? Será que eu estou jogando mais tranquilo, mais relaxado É, ainda falta metade Tá bom, vamos ver se a gente pegou tudo, para não deixar nada para trás, mas a gente pode pegar no baú Tá bom, novo pergaminho de conhecimento, próximos passos E aí, a gente não volta por aqui não? Deixa eu lembrar por onde a gente volta, acho que é por aqui Isso, voltamos por aqui, então vamos olhar o mapa aqui Opa, desse lado Vanaheim 100% Mais um reino para o espaço E Vanaheim, como era muito grande Aqueles vídeos lá, pela casa dos 30 e poucos que a gente fez aqui em Vanaheim Foi muito importante para a gente adiantar bastante Você tem a opção, né? Você faz antes ou faz depois Mas aí vai muito do que vocês estão pensando Eu acho que fazer antes é mais interessante Porque você pode ganhar experiência, armadura, facilita muito a vida Mas aqui agora a gente vai para um portal Voltar foi mais fácil que ir Vamos para o portal, agora vamos para o próximo reino Cara, o jogo é espetacular A gente fez o primeiro final Porque eu ouvi dizer que tem mais um final, né? Como a gente fazer aí mais algumas coisinhas Teremos aí mais um final à vista Acho que é para cá É aqui Que falam que é o final verdadeiro do jogo Aqui ele é só o primeiro Não sei se o Atreus volta, aparece Existe aí alguma coisa Eu acho que assim, é importante Então a gente tem que pegar E eu não sei se é na hora que a gente pegar a Gnarr Que é a Valkyrie que está ali Ou se na hora que a gente for fazer o enterro do Broker Tá bom, vamos lá Próximo reino Mídigar Mídigar Ainda não Niflheim Pode ser Helheim está 100% mas É, pode ser Niflheim Árvore dos Corvos Campos Enevoados Tá bom Descobrimos o portão E vamos lá Que é Niflheim E a parte dos Corvos a gente fez tudo Muito rápido Não tem nada para Nenhum comentário sobre o Reino aqui É Basicamente a Fenda que a gente vai fazer Porque Ah, não tem uma flor Tá bom Tá bom Vamos ver aqui Falta 1 De De 2 É, 62% Mas eu acho que esse 62% É porque não tem muita coisa para pegar aqui não É Mas como a lança ela é polivalente né Ela atira qualquer coisa Mas como a lança ela atira seu Tanning Aquela lança ela é polivalente né Mas como a lança ela é polivalente né ela atira qualquer coisa E aqui vamos ter que usar Vamos ter que usar o fogo Aqui não vai ter como Vai ser A Lâmina do caos Gozado É como se eu tivesse pego É que esse é um pedaço de Asgard Caiu, né? Bom, a gente vai ter que subir Ali tem os pratos Tem bastante coisa pra fazer por aqui Interessante Ah, eu usei Que besteira Tá bom Ah, na verdade Aqui tem um túmulo E eu usei o negócio Esse aqui é o grande problema Aqui é uma lápide de Berserker Na verdade Tá bom Vamos começar por essa Vamos pegar uma lápide de Berserker Eu não tô tão bem assim Aqui Aqui Cure them, Dee, the unerring. Your death will honor my feet. Careful, brother. You're covered in Vythron. This is all you've got. Four feet, Vythron. The other. Feast of the finish. Feast of the finish here. Conseguimos pegar ela com as flechas aqui. É só lembrar que eles meio que tem os mesmos movimentos. Feast of the finish. Feast of the finish. Four feet, Vythron. Fythron! Feast of the finish. The alzumar! Death to the enemies of Leia! Tá bom, tem que acertar ele talvez. Eu estou sem Pedra da Ressurreição, que beleza, podia ter comprado uma Pedra da Ressurreição, vamos para que eu ganhe agora. Pedra da Ressurreição, que beleza. Beleza, que beleza. Pedra da Ressurreição, que beleza. Pedra da Ressurreição, que beleza. A CIDADE NO BRASIL 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 A ESPOSA A PAIXÃO preview Nossa, ela tá que tá chorando, deve ter alguma coisa pra gente fazer aqui. Que estranho, ficou e aqui tá com 69% somente, eu não sei se é porque eu não fiz nenhum contexto lá, eu tava ouvindo ele falar dos desafios que ele teve que enfrentar ali, não sei se é porque eu não fiz nenhum treinamento, ou a gente vai ter algo pra voltar aqui depois. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar pros corvos, é porque se eu pegar, se eu pegar nesse momento, aqui tá 100%, tem um baú lendário, são duas flores do reino que a gente não foi ainda, e um desconhecido. Então assim, a gente abriu somente aqui, e eu acho que a gente deveria seguir o caminho aqui, abrir, tem um caminho bem grande pra fazer aqui, eu acho que eu deixei alguma coisa pra trás aqui. Tem muita coisa. porque teoricamente da arena que a gente enfrenta aqui, a gente poderia ir, vou tentar ver se é pelo outro lado que eu abro alguma coisa que eu consigo ir. vamos tentar, depois a gente volta aqui, qualquer coisa se faltar, porque assim, se pegar o mapa por inteiro, falta uma flor, cavernas congeladas, aqui tá fechado isso daqui, né, então não consigo. O abismo eterno e as cavernas congeladas, a gente não foi ainda. Estranho, talvez a gente volte aqui depois. Esquisito, bem estranho a gente não ter conseguido pegar aqui, então o Niflhain a gente vai deixar um pouquinho mais pra lá por enquanto. hoje a gente vai ter que voltar pra falar com o Ratatosky, ele não deu uma semente pra gente, porque a árvore dos corvos, a gente tem o Campana, é, não tem outras. vamos ver se a gente falar ali com a Lunda dali, o que pode ser diferente. É, porque aqui é uma área de treinamento somente. ou seja, não vai de nada aqui, vamos ver os corvos ali, só pra gente ver. A Prisão Destruída, isso daqui é totalmente novo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos ver se a torrada nos Asgardianos aqui. É, então a gente, sei lá se a gente vai chegar por aqui depois. Aqui tem um baú no nir, um baú lendário e um desconhecido. Tá bom. E aí tá bom. Vai ter que chegar no elevado. E aí tem que ver um caminho. Tá bom. Tchau. 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 Cuidado, irmão. Você está abençado em Biflod. O Dwarf. 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 Tá, deixa eu ver se tem mais alguma porta aqui. Nossa, a gente abriu uma região muito bacana aqui. Muito bacana mesmo. Tem um baú Ninonir ali. Que é só para dizer. Aqui agora a gente só está para dizer. Só para a gente fazer. Realmente o 100%. Deixa eu só ir pelo outro lado ali. É, pelo outro lado eu não consigo. É, mas eu acho que eu posso passar para aquele lado. Hum. Acho que não. Nesse momento não. Talvez eu volte por lá depois. Para pegar o baú de Ninonir. Hum, não. Não. Aqui talvez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Muito fácil com a lança. Tá bom Destruímos um dos selos Vamos pesquisar aqui para fazer o baú, um selo estava ali, a gente precisaria abrir de qualquer jeito Tá bom Ok, aqui a gente vai mudar de lado, com certeza Tá Talvez se a gente subir e voltar, a gente pega esse cara do outro lado Ele fará algo diferente para a gente aqui, sim, pegamos um baú lendário O que tem aqui que pode ser útil para a platina ou não? Um amuleto que diz que aumenta a destreza de um arqueiro Tá bom Tá, uma relíquia, talvez essa relíquia seja importante para a platina Não sei bem A gente abriu o portão Só que a gente não conseguiu descer ainda É, a gente veio por aqui Então a gente voltou Na verdade eu fiz o caminho de volta já, né Que eu não deveria ter feito ainda Tá bom, mas pegamos aí o baú para voltar Como é que a gente desce? É que esse é o problema, né Eu tenho que descer aqui para eu poder descer E aí a gente subiu Para voltar a gente já descobriu como é que faz Agora, e para descer? Tem alguma corrente que a gente não viu aqui Hum, entendi Esse nesse nível a gente vai subir para o outro lado Talvez seja um caminho que a gente não subiu da outra vez Ele estava fechado por alguma coisa É, na verdade não A gente tem que subir por aquele lado Tá complicadinho essa fase, hein Tá complicadinho Não, não quero subir Hum, acho que eu entendi Acho Então vamos lá, gente Acho que eu entendi Porque eu tenho que voltar por uma delas, certo? E essa tem que estar para fazer eu subir Tanto para subir quanto para descer Então se eu posso subir aqui E ir A gente vai pegar, inclusive A lâmina E aqui a gente vai Descer E aqui E aqui a gente consegue Voltar Teoricamente a gente consegue Descer agora Olha que beleza Também E aqui han Oh Cuidado, irmão. Você está abençado em Viprod. Beleza! E aí a gente detonou, muito bem Cure Cure Há muito tempo para levar. E você é? O nome dele é Kratos. Kratos? Eu sei o nome dele. Venha. Você precisa de um apoio real. Algo. Não. Não, o que eu preciso agora, eu acho, é para pensar em que você disse. Eu preciso de espaço, se você puder me dar. Muito bem. A casa está no reino entre os reino. Você pode encontrar nós lá quando você está listo. Kratos. Eu conheço você de algum lugar. Eu tenho certeza que ele vai voltar para mim. Até então. Cara, bacana. A gente achou Tyr. Tyr está vivo. No fim das contas, Tyr estava vivo. Bacana demais. Eu aprecio a sua preocupação. Mas eu estou bem. Eu acho que todos estamos. Mas eu gostaria de estar em um momento por um momento. Tá bom. Só que assim, tem um negócio lá embaixo para ir lá embaixo também. É difícil acreditar em qualquer coisa, após o que nós passamos. Mas com o Ordon saído, eu não tenho a razão para o que eu aceitar. Nosso caminho vai se acelerar. De nada, eu tenho certeza. Onde é agora? Hum, na verdade não, na verdade tá certo, eu tenho que vir por aqui, mas eu precisaria descer por ali, ó, tá, pra fazer o caminho que eu tenho que fazer. Vamos pegar, a gente pegou duas pontas, tá bem complicadinho esse pedaço. Tem muita coisa aqui. Caraca, esse não cedeu. Pai! Tchau! Tchau! Chaka! Tchau! Chaka! Tá, tudo vai ser sozinho, não dá. Cara, eu não achava que a gente ia achar um mapa tão grande nesse momento. Tá, mais uma porta, vamos abrir aqui, vamos pegar tudo que é possível pegar aqui. Ah, mais uma florzinha. Também é importantíssimo, se quiser platinar, as flores são importantes pra platina. Tá bom. Então aqui, gente, é, falta só o baú de Nonir. Que a gente precisa fazer todo esse esquema, falta detonar um. E eu acho que aqui a gente tem que colocar ambos agora no nível de cima. Tá, esse aqui. Voltei, gente. Vocês viram que eu não entrei por um lugar aqui que eu não tinha entrado ainda, né? Eu não tinha pegado esse cara aqui. Tá, no segundo andar eu não tinha visto esse ponto aqui. Ótimo. E a gente abre o baú de Nonir. Tá ótimo. Fizemos aqui. Então ele tava no segundo, era uma entradinha que eu não tinha visto ali. Foi só pesquisar um pouquinho nas passagens. E terminamos aqui, Nilfjornheim. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Muito bom. A gente precisa subir agora e essa daqui acho que já tá até no ponto de bala pra gente subir, acho que pro outro lado. Peraí. Excelente passo. Mais um local terminado. E encontramos Tyr. Quem diria, hein? Quem diria que Tyr tá vivo. Surpreendeu. Mais um vídeo. Bem, agora nós sabemos o que essa prisão é para. Isso é onde Odin estraxou os que ele caminhou-se como. Isso faz sentido. Se você irá imitar alguém, você não quer que eles caminassem por aí. Por que não matem eles? Ele deve precisar de eles vivo para assumir a forma. Sim. Odin provavelmente quer que Tyr morreu por uma multidão de razão. Mas ele sabia que Tyr seria mais útil vivo. Tá bom. Gostei. Gostei dessa parte. Gostei que a gente achou Tyr. Então nesse reino a gente achou Tyr. Cada reino que a gente tá passando a gente tá achando alguma coisa. Vamos continuar. Bom, a gente passou já por Yotuhain. Aqui a gente em Svaldhain a gente sabe que tem. A gente tem que ir para Vanahein. Nifelhain a gente fez. Helhain já estava pronto. Então a gente tem mais Midgar. Vamos fazer Midgar primeiro. E a gente faz isso nesse vídeo. Vamos até aqui o túmulo do rei. Porque a gente vai enfrentar o Berserker final. Não esperava um... Encontrar o Tyr. Não esperava mesmo. Pô, muito legal. Gostei muito. Achei muito bacana. Estou sentindo para o lado certo. Acho que eu estou. É só virar aqui e descer lá. Teoricamente, Esse cara, Esse cara vai ser cruel. Achei muito bacana. É só virar aqui. Encontrar o meu lado. Achei muito bacana. Achei muito bacana. Help me, kill me! Yalta! Don't move now! Huh? Huh? Yalta! Careful, brother! You're covered in vifrost! The Alpha! On your leg! Ah! Falei muito antes! The Alpha! The Alpha! Falei! 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 Eu! Eu preciso comprar uma pedra de ressurreição, acho que eu vou comprar uma pedra de ressurreição para a próxima. Eu vou comprar uma pedra de ressurreição. 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 Eu errei de novo, errei 3 vezes Ah, morrei de graça Me pegou Dessa vez não Ah, morrei de graça Estou tentando ir para cima, mas não é uma boa Estou tentando ir para cima, mas não é uma boa Não foi fácil Erro grave Coletor Pegamos todos os punhos, se não estou enganado, esse daí de coletor Bom, reparamos todo o erro do Mimir Cara, foi foda Tem que pegar a sequência dele Eu morri acho que umas 4 vezes para ele Mas tem que pegar essa sequência dele E ir até o fundo Falta só uma coisinha Para a gente fazer em Midgar, vamos fazer aqui Antes de irmos, antes de fecharmos esse vídeo E daí a gente fica com pouca coisa para fazer Tem que pegar a sequência do Mimir Tem que pegar a sequência do Mimir Mas nós vimos ele desaparecer Eu só posso dizer que a legenda era verdade toda vez. Esse bolo de Thor enviou o Jormungandr de volta em tempo. Um jovem jovem, fresco de Jotunheim, cresceria em um serpente que conhecemos. Quando nós nos conhecemos, você disse que ele encontrou um traço para o New Year. Talvez eles se encontram em Jotunheim. Talvez sim, irmão. Teremos que perguntar o cara por essa história quando a próxima vê-lo. Legal. Cara, são várias histórias que estão sendo contadas. O Endgame, para quem não fez tudo o que a gente fez antes do final do jogo, que eu acho que é super importante para adiantar, ele vai ser muito bacana para contar várias histórias. Então assim, você pode pegar, ele dá essa liberdade. A gente está muito próximo da platina, muito próximo. Se eu não me engano, acho que faltam dois troféus. Certo. Certo. É, ele colocou a alma de alguém lá, né? Certo. É, ele colocou a alma de alguém lá, né? Certo. Cara, a gente está muito forte. A gente matou o Rei lá, com uma certa dificuldade. E aí eu não sei nem tanto se a dificuldade é mais pela minha... Pelo meu tempo que eu fiquei sem... Sem jogar. Porque duas semanas de jogo de combate, ele é mais complicado. Ou se foi mesmo porque eu... Ele está muito difícil mesmo, né? Então não foi a questão do combate só. Tá bom. Falta pouquinho. Vamos abrir aqui um baúzinho. Pegar mais algumas coisas que a gente pode. Eu não estou nem confeccionando mais, porque eu acho que a gente está melhores possíveis. E aí a gente fechou, fechou... Não fechou ainda. Ah, não fechou porque tem o bosque aqui, que a gente não foi um bosque, né? Eu acho que a gente tem que descobrir esse portal aqui. Espera aí que eu vou fazer mais um corte. Vamos para esse portal do bosque, que eu acho que eu não descobri ele na hora que eu fiz as coisas. Mas eu vou fazer um cortezinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu fazer um cortezinho, vamos entrar ali na entrada Biofrost e ver como é que ficou a coisa. Se ela está funcionando ou não. Só para a gente matar essa curiosidade. Porque foi o vídeo do final. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas faz parte. Vamos ver se a Biofrost está funcionando. Como é que ficou aí? Não, ela está destruída. Realmente bem destruída. Não. Podia, sei lá, se aparecesse alguma coisa aqui. Mais desse vídeo aqui em Niflhain. Achamos Tyr. Acabamos com o Rei Berserker. E vamos finalizar Midgar. Faltando apenas, apenas, mais três reinos ou dois reinos. Estão faltando pouquíssimo para a gente conseguir fechar o jogo. Eu acho que mais um vídeo a gente deva fechar. O dia se descanso. O leiro se torna a cair e os irmãos. O irmão... O irmão... ...final, ele nasce os teus deus 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 deus. Finalmente, o dano breaks. O irmão, ele se descanso. Como você poderia fazer isso? Depois de tudo que você tem sacrificado? Como você poderia descanso seu vôo como não era nada? Carregando aquele lato de suas mãos como um Shetland pôr. O leiro se sorpreende. O leiro se sorpreende. O leiro se descanso pelo rio. É você que ainda está levando. Oh, eu tenho um risco. Eu aprendi, verdadeiro. E voltaremos à casa da Frey ainda para fazer. Devemos ter alguma coisa nova ali na casa da Frey. Vamos ver. Estamos voltando para o Charlie? Sim. Ele não vai ficar muito feliz comigo. Não. Ele não vai ficar muito feliz com ele. Hum hum hum. Total. Eu me desculpe, eu... Eu não tenho desculpas por te desculpas. Tá bom, vamos só olhar aqui se tem alguma coisa... Ah, tem alguma coisa aqui sim. Vamos pegar mais uma... Eu acho que é a última flor, inclusive. E a gente fecha mais um troféu do Endgame. Há poucos passos da platina, hein? O florista. Há poucos passos da platina, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui. Oh, Big Birger. Big Birger. O Big Birger tá cuidando do Charlie. Aqui não vai sair, a casa dela fecha. Bacana, bacana. E agora sim, 100% de Midger. Ou seja, hora da gente partir no vídeo de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Ajuda demais o canal, eu agradeço de coração. Não tá inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui!